O banco falou que não tem dinheiro para pagar a dívida, eu já falei, não é isso. É porque tem um resquício de dinheiro aqui que você precisa tirar da conta para cancelar. Ela foi lá ver, tinha sete mil reais para ela receber mesmo devendo três e quinhentos. Glória a Deus! Você crê nesse Deus irmão? Glória a Deus! Deus sabe o tanto que eu pago o preço irmão. Um dia eu estou na casa do irmão e olho três horas, quatro horas e a irmã falou seu irmão, pelo amor de Deus irmão. Eu estou dormindo no céu orando assim, mas eu não consigo, eu não tenho controle. Porque eu não gosto do passarinho, eu posso morrer sem nada, mas eu quero ver o povo. Eu vou falar onde que eu passar com a testemunha de milagre. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Porque Deus me tirou, da onde tirou, me deu vida. E eu passei pela morte umas duas, três vezes, foi para mim falar para você que Deus faz milagre poderoso. Glória a Deus! 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 De Salvador, ele falou, irmão Vamos mandar passar de avião Quinta-feira, vamos embora, vem pra cá Falei, sim, eu posso E o que Deus tem pra fazer é muito grande A bispa lá de Salvador Vem ficar os dias aqui comigo Eu falei, não vou, pastora, não vou Não vou, porque Não, irmão, larga isso Então os mistérios falaram, eu falei, não vou Porque Deus tem pra fazer algo grande E eu chorava, gente, quarta-feira, quinta-feira Ela falou isso, eu falei, vou largar Vou pra lá, que não vai ter Algo a fazer na vida daquele povo Que vai mudar a história Tanto da igreja, e tanto de Pessoas, que vão ver O testemunho de pessoas aqui E vão acreditar De novo que Deus faz milagre Ô, glória, aleluia Eu quero que você levanta oito balanço Glória a Deus Pra fazer a presença visual Que eu vejo que as pessoas nunca fizeram, pastor Vai, é um sacrifício Ana só foi abençoada através do sacrifício Eu vou voltar aqui de novo Não sei se é agora Que foi a vez, ano que vem E quando eu vim aqui de novo Que a agenda foi adotada Passou o dia de gato Tem teu telefone Olha o que eu vou fazer contigo Se Deus Não fizesse o altar Não respondeu o teu sacrifício Você pode pegar o telefone O meu telefone pro pastor E me falar Você é um mentiroso O nosso profeta Porque o altar Ele não toma de ninguém Quando você é sacrifício Coloca Deus no Senhor Deus lhe te dá dor A Bíblia vai crer E os seus profetas E pronto Eu quero que oito valentes Que você vai levantar um propósito De cem reais Pra presença do Senhor Não pra mim Vai doer Vai falando Ai irmão Você tá louco Não Foi o que Deus me revelou E eu não dito com as coisas Cadê os oito ladrões Irmão Vai Deixa eu ligar Vou estar sentado aqui Vem cá Ele vai pedir pra fritar Dá o inelô Aí vem no meu coração Que eu já falei O que é que vai ser E você cem reais Cadê as oito pessoas Como é que Deus O que eu sabe Dessas coisas Lembra o Senhor Meu corpo tá tão arrepiado O que Deus vai fazer Aqui vai ser muito bom E ele Cadê as outras pessoas Eu não tô brincando Eu não tô brincando Como é que é Glória Ele ouçou com ela aqui E ela queria Desis Sim Como é que Como é que eu sei Dessas coisas Jesus Eu não tô brincando De crente aqui não Amém Jesus Falta uma pessoa Sabe por que Que eu insisto Que o diabo Prende Teve uma mulher Em Portugal Ela falou assim Ô pastor O diabo tá me prendendo Falou sim Pra mim não dar dinheiro Pra pastor Não fazer isso Não fazer aquilo Mas Deus falou E eu revoltei Peguei tudo na conta E tô mandando pro Senhor Ela tava Sem lidar Na casa da irmã Com o emprego Ela tava ganhando Sabe que Deus fez O namorado dela Que Desistiu dela Que ela amava Ligou pra ela Falou assim Eu arrumei a casa Tu não vai pagar Luguel Tô formando Pra polícia Lá em Portugal E a partir de hoje A vida vai ser diferente Tá lá No restaurante Sabe o que é isso Mãe Não Não a fé Não a fé Não coloca em mim Eu não sou ninguém Mas é a fé Que você coloca em Deus A fé Que você coloca em Deus Cadê essa última pessoa? São sete pessoas Que estão aqui Você vai pegar Vai escrever uma carta Vai colocar na tua oferta O seu sacrifício Mas você é rabista Viu irmão? Tudo Se você escrever Você é rabista E eu vou estar Levando ao monte Do Senhor O teu propósito Vou ficar 24 horas Em jejum E orar lá No meio da mata Lá no sul da Bahia Aonde eu vou pra agora Lá pro lado de Água Sobosa Bertó Não sei quem conhece Que é o filho de cabeça Aí A maioria que conhece Aqui irmão Lá pro lado de Machacal Lá pra terra dos índios Irmãos Eu fiz o propósito Nesse lugar Eu vi a cobra coral Assim nova No meio do fogo Passar Na fogueira Você já viu cobra No meio do fogo? Quem já viu aí? Existe isso? Cobra corre em fogo Irmão O pastor Que a gente tem O ministério lá Ele falou assim Irmão Eu não estou entendendo Era cobra toda vez Todo dia tinha uma cosa Uma subiu assim Outra passando No meio do fogo Siga de joelho Em nome de Jesus Você rapidão Como está terminando Porque vai ser forte O que Deus vai fazer Levanta só a mão direita Para o céu Senhor Essas pessoas estão aqui Papai Fazendo sacrifício Não comigo Porque eu não posso Fazer nada Para a vida delas Mas que o Senhor O Papai Possa manifestar A glória E o poder E a graça Senhor Que a partir de amanhã Comece a ter testemunho Forte Porque o Senhor É Deus Senhor Que honra Teus filhos Senhor Em nome de Cristo Jesus Eles estão fazendo Um sacrifício Não comigo Mas com o Senhor Porque o Senhor Me revelara Em nome de Jesus Honra Os teus filhos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém? Amém? Pode voltar Pelo lugar Desculpa Pelo orar Vem Para você trazer domingo Vem Irmãos Quem entendeu Vem na frente Quem entendeu Amém? O domingo Hoje está orando aqui Fica de pé Vamos orar Amém? Agradecendo a Deus Quem vai trazer mais um contigo Porque a outra Está tão pesada Tão pesada Que tu veio aqui Mas não está Suportando A vontade era Você ficar quietinha Lá na tua cama Deitada E chorando Mas como o Senhor Viu a tua oração E falou Senhor Vem cá O Senhor Não vai falar comigo Ele está dizendo Minha filha Eu entro na tua beleza É para ganhar Porque o Espírito de depressão Queria te colocar Você A tomar remédios Controlados A você E perdendo Tudo devagar E devagar E perdendo Até mesmo a vontade De viver Mas o meu Deus Está dizendo Que é tempo De tu sorrir Novamente É para ganhar Eu vi a Deus Entrando assim Com uma vassoura Varrendo o teu caminho Varrendo O teu coração Varrendo A tua alma Varrendo Olha lá Minha filha Com a sua vassoura A tua cabeça Vem cá Varrendo Da tua vida Todas as dores Do teu corpo Da tua mente Na tua alma Porque eu vejo O anjo do Senhor Do teu lado Dizendo assim Mulher Ele te toca Ele te cura Ele te exalta As humilhações As humilhações Acabou É tempo de vitória Pega a chesfada E maneja Porque Deus me mostra Doze meses Doze meses Passando por luta É manda cair Doze meses Passando por prova O deserto está grande O deserto está grande Mas Deus te tira do deserto E torna toda E torna toda no céu Sobrenatural É a chesfada É a chesfada É a chesfada É a chesfada Sim, que incomodou Levanta tua mão Para agora Deus, em nome de Jesus Confira a tua bênção A tua vitória A tua graça O teu poder Sobre a vida Dos meus filhos Manifesta a produção O teu poder E a tua santa misericórdia Em nome de Jesus Irmão Traga mais um potinho Amém? Quem vai trazer mais um potinho? Amém Traga aquela pessoa Que Você vê que não tem mais gente Está tudo perdido Meu Deus Aí eu vou agarrar na terra Amanhã O Bambu vai gerir Vou dar lugar Para todos Até o tempo A Deus abençoe Amém? A senhora agradece A oportunidade Em paz Amém Amém Irmãos Quem tornei posse Da minha vitória Eu tornei posse Da minha vitória Amém Irmãos Irmãos Desculpa por conta do horário Mas eu creio Que amanhã Nós vamos terminar Mais cedo Em nome de Jesus Amém E assim Deus permite Amém Irmãos Deus É Calma É Deus É Deus 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 Amém A gente quer acabar Mas Deus É uma bênção Amém Irmãos Estendam suas mãos Para cá Que nosso irmão Você É você mesmo Você E eu via Sua esposa O Senhor Mandava falar Para vocês Assim Que Ele Ele vai dar Vitória Para vocês E eu via Vitória Quando o Senhor Falava comigo Nesta vitória O Senhor Me mostrava Que É dentro de casa A Bíblia A Bíblia fala Assim Que Os inimigos Do homem São Das suas Próprias Eu não sei Porquê Que Deus Trouxe Isso Na minha Mente E Mostrava Vocês Dois E Eu Vi Assim Um Filho Eu não Sei o Porquê Eu Vi Um Filho Eu Vi Assim Família E eu Via Um Problema Acontecendo E Todo mundo Olha para você E vê que você é uma pessoa Muito calma Mas quando eu olhava Para você Eu via você Nervoso Alashebia Alabandarábia Eu via você Muito Nervoso Com a Situação E você Falava Algo Para Era um jovem Vamos falar Como se fosse Um filho Um filho Você entendeu E o senhor Falava assim Para falar Para vocês Que ele Vai dar A vitória Para vocês Porque eu via Deus Apaziguando Uma tempestade No meio Da família E eu via Dentro de casa Eu não sei O porquê Alashebia Alabandarábia Mas o senhor Falava assim Fala com eles Que eu Daí eles A vitória Eles tomam posse Desta vitória Nesta noite Bate palmas E eu Estenda as suas Mãos Para cá Eu vou falar Muito Por causa do horário Eu creio Que Deus Já te deu A vitória Eu já tomei posse A minha vitória Deus Está aqui Pai Diante Do senhor Esses pedidos De oração Pai Cobre eles Com teu sangue Dando a eles A bênção A vitória Os livramentos Repriamento Pai Todo mal Deus já está te dando Você Você a vitória Vamos ficar de pé Todos nós Amém O horário Foi embora Lá 10 horas Eu creio Que a vitória Já é sua Levanta a sua mão Para o céu Vamos agradecer A Deus Irmã Irmã Não terá Também Também Uma consagração Amém Irmãos O dia inteiro Se Deus quiser Em nome de Jesus Cristo Eu vou estar fazendo Essa consagração Em prol do trabalho De amanhã E eu creio Em nome de Jesus Deus Há de bradar Aqui amanhã Amém Em nome de Jesus 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 falava Senhor Não é pra você Preocupar É pra você Somente Continuar Do jeito Que você Estava Não é pra você Preocupar Porque ele está Nesta batalha Ele vai te dar a vitória Levanta a mão Para o céu Vamos agradecer A Deus Deus Queremos agradecer O Senhor Por essa oportunidade Que o Senhor Nos concedeu Nos leva em paz Debaixo Da onipotente Mão Do Senhor Pai Cobre nós Com teu sangue Nos dando a bênção Nos dando a vitória Nos dando os livramentos Guarda Ó Pai Esse fim De semana Guarda Nossa família Nossos filhos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Que o amor De Deus A doce Consolação Do Espírito Santo E a graça De nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Que tenha a mesa Hoje Para todos E todos Dizem A paz Do Senhor Jesus A paz Do Senhor Jesus E a paz Está terminada E a paz Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Deus te abençoe 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 Obrigado.